Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem tão linda que eu encontrei no meu Instagram Eu até salvei aqui, vocês vão conseguir ver na tela Gente, olha essa maquiagem Eu achei ela perfeita, é exatamente a maquiagem que eu gosto Tanto de trabalhar aqui no estúdio, quanto de trabalhar em mim e trazer aqui em vídeo Ela é uma maquiagem que combina as cores entre si, vocês estão vendo? Tem esse batom, ai, que eu demorei pra encontrar um parecido, mas eu acho que eu encontrei Uma mistura de glitter, eu fui até na Renner comprar um glitter rosado Vocês conseguem ver que tem um cobre, ai tem um dourado, dai tem um rosado Eu acho que eu até tenho que pegar mais glitter aqui Tem uma base marrom, não sei, eu fiquei apaixonada nessa maquiagem e eu quero reproduzir junto com vocês E eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu estou com a pele bem limpinha, já limpei, já tonifiquei Porque, enfim, tomei banho e eu sempre faço espaço depois que eu saio do banho E eu comprei alguns produtos que eu quero testar aqui com vocês pra fazer essa maquiagem Eu não comprei especificamente só pra fazer essa maquiagem, são produtos que eu já queria testar Por exemplo, esse Coconut Oil, que é um lançamento da Daisy Peroso Paguei 40 reais numa loja aqui da minha cidade Um beijo, Ari! Pra quem quer saber, eu compro algumas maquiagens na cosmética É uma loja do lado da Gelfis Quem é de Capão vai saber, é uma loja muito legal, tem muitos produtos Inclusive, esse brilho labial, que na verdade é um hidratante à base de coco É um gloss recuperador Então ele vai hidratar muito bem os lábios Eu gosto de pegar um pouquinho assim E vou aproveitar e vou passar, já que o batom é muito mate E eu sempre gosto de hidratar os lábios Hum... Gente, tem gostinho de coco, mas não é do óleo de coco É um coco... hum... um coco muito gostosinho Eu comprei também da Daisy esse produto aqui O Hydrafix Glam Eu já tive o Rosé Eu já tive o Gold Agora eu comprei o Glam Ele hidrata, ilumina e fixa E eu amei essas estrelinhas Os produtos da Daisy de pele são muito, muito, muito bons Eu já indiquei várias vezes pra vocês Ó, e esse é branquinho Tem glitter também E vem uma pedrinha dentro pra girar o glitter Então mistura bem E vou aplicar antes de começar essa maquiagem Porque tá muito quente Eu poderia aplicar só depois, mas eu quero aplicar agora Nossa, um cheirinho muito bom Cheirinho de perfuminho até Hum... será que eu vou enjoar? Vou deixar secar um pouquinho Ai, vou deixar secar o natural Porque tá tão bom essa sensação de pele molhada De primer eu vou utilizar o Studio Primer da Bee Young Ele é o booster, né? Eu vou aplicar aqui Esse produto eu já fiz publicidade pra eles Eu gosto muito dele porque deixa a pele bem sequinha E ele dá uma leve esticadinha na pele Então eu vou aplicar em todo o meu rosto Principalmente aqui na testa Que é onde eu tenho mais linhas finas E deixa secar, tá? Não aplica a base antes do brandadinho Tá bem sequinho Eu vou misturar duas bases Nenhuma é novidade Mas faz um tempo que eu não uso Que é essa da Kat Von D Essa maquiagem, ela tem alta cobertura Então eu quero fazer bem os traços Exatamente da pele, do olho Não sei se vai ficar parecido Eu acho que um pouquinho Uma lembrança vai ter Mas eu quero pegar as características E uma das características É uma pele pesada Eu vou misturar essa da Kat A minha é a cor Light 43 Warm Ela tá um pouco clara Porque isso aqui é o meu bronze E eu peguei também a da Eudora Soul A base líquida A minha cor é a Beige Claro 2 E eu vou aplicar primeiro com o pincel Kabuki Olha isso Vou aplicar em todos os cantinhos primeiro E eu esqueci de molhar a minha esponja Que merda Eu gosto de trabalhar com a esponja úmida Eu tô cheia de cabelinho novo Então eu sempre Eu sempre sujo de base o meu cabelo A base ficou muito, muito bonita mesmo Eu nunca tinha feito Eu já fiz essa mistura? Acho que não, né? Tá, só que eu esqueci de fazer a sobrancelha A sobrancelha dela tá super recortada Muito preenchida Eu vou utilizar esse quarteto da Ruby Rose Bem antigo E vou utilizar esses dois tons Os mais escuros Ó, eu penteio pra baixo E vai ficar só o risquinho Aonde tem pouco pelo E é ali que eu quero preencher Com o pincel chanfrado eu vou aplicando Poderia ser com uma pastinha Poderia ser com outro produto Mas eu gosto dessa sombrinha Acho que fica bonito Só o final da minha sobrancelha Que não vai ficar fino Porque ela não tá fina mesmo Eu não tô tirando mais minha sobrancelha Eu quero algo mais natural Só que Vai ser um desafio, né? Migas Porque eu peguei uma sobrancelha Bem desenhada É muito estranho ver minha sobrancelha assim Claro que há pouco tempo atrás Eu até devo ter preenchido algum tutorial Só que faz uns 15 dias No mínimo Que eu não preencho ela assim Bom, agora eu vou fazer o recorte Cadê o produto que eu vou recortar? Aqui atrás Camuflador da Maquie A minha cor é Vanilla Eu peguei um pincel Aqueles língua de gato Bem pequenininho Tiro o excesso E vou fazer o recorte Só na parte de baixo Da sobrancelha Porque eu acho que já ficou Bem direitinho a parte de cima Música Gente, eu acho que esse é o máximo De correção que eu consigo Sem ficar ridículo Tá um pouquinho grossa, né? Mas Eu vou utilizar o mesmo camuflador O Vanilla Como corretivo Então eu vou pegar a ponta da esponja E vou aplicar aqui embaixo dos olhos Ele tem muita cobertura Eu amo esse camuflador Eu já venho falado dele pra vocês Faz muito tempo, né? Desde os maquiando cliente Eu gosto de usar ele diluído Ele é um produto muito bom Tem que tomar cuidado Pra não marcar as linhas de expressões Porque ele é muito grosso Ele é denso Ele é mais que um corretivo Ele é um camuflador Então eu sempre diluo Com o óleo Ou com o diluidor da Fund Depende Vocês estão ouvindo Que começou uma obra? Parou Daqui a pouco começa de novo Assim, né? Nunca gravei sábado à tarde Hoje estou gravando Muitos barulhos Muito Ó Eu aplico na olheira E vou dando batidinhas Pra não arrastar o produto que tá embaixo Porque a base já secou demais Ó a chuva Gente, tudo acontece, né? Tudo acontece Eu achei que o corretivo da Maquia Ficou um pouquinho amarelo Então eu peguei o corretivo da Nina Que é bem branquinho E passei por cima Só pra dar uma iluminada E tirar o amarelado Esse corretivo da Nina Saiu Ai, guria Se alguém tem aí pra vender Por favor, me indica Porque eu preciso dele Ele é muito bom Tem uma cobertura maravilhosa E assim Eu fui cada vez mais Me apaixonando por ele E agora que eu ia recomprar Fiquei sabendo que não tinha mais Mas É isso aí Fui dando batidinhas E testei o pó da Bruna Eu queria muito Tá falando com esse pó É Mostrando pra vocês, né? Só que eu amei Embalagem impecável Tem a gramatura dela também no pó E ele tem muita pigmentação Ele é um pó fino Só que ele é um pó aveludado É exatamente o jeito que a Bruna descreve E ele deixou a minha olheira bem clarinha Esse é o pó mais claro da coleção Eu achei ele muito bonito E eu passei em quase todo o meu rosto Tipo, embaixo dos olhos Passei aqui perto do maxilar também No queixo e na testa Fui sempre dando batidinhas E apliquei com uma esponja seca Eu amei muito o acabamento Eu tô louca pra usar de novo Hoje eu tenho um aniversário Já vou usar, já vou testar Vou ver se ele segura a oleosidade E eu passei depois Um spray por cima E deu tudo certo Nos lugares onde eu não passei pó Foi nesse lugar do contorno Que é... Ai, gente, eu sou péssima pra nome Ancladura de ossos Mas eu fiz aquela minha regrinha De três dedinhos da boca Na diagonal com a orelha E apliquei com um pincel bem pequeno Esse é um bronzer Ficou bem marcado Mas era intenção Porque na foto o blush dela Tá super marcado E pra foto isso funciona muito bem Na foto a gente percebe Um leve blush rosado também Volta ali no vídeo pra tu ver Fica muito bonito Ficou... Ornou muito bem Com os tons da maquiagem Um rosa com caramelo Combina muito bem Utilizei esse blush da Avon Eu relembrei ele em um vídeo atrás Eu achei ele muito lindo Ele é muito bonito E depois eu fui tirando o excesso do pó E polindo a pele com outro pincel E cara, eu nunca vi a minha pele tão seladinha É lindo Esse pó é muito, muito bonito E finalizei a pele com o fixo da Desperoso Ele é lindo Tem vários glitters Depois eu tive até que tirar o excesso Pele pronta Agora eu vou passar um iluminador Eu vou passar esse aqui Da Juju Beauty Da Ana Ju Quem me mandou foi a Juliana Um beijo, está linda Muito obrigada Gente, tem muito barulho Desculpa Que porra é essa, cara? Bom, esse aqui é o iluminador Tô Podendo É uma marca da 25 de Março Ela tem vários produtos muito bons E tem essa coleção com bloggers Tem vários batons Tem paleta de sombras com a Renata Monteiro Renata, eu sempre confundo o nome dela Ela é Renata Monteiro, né? E tem esses iluminadores da Juju Achei lindo E vou aplicar, como eu falei O Tô Podendo Que é um douradinho Eu só tenho uma crítica Pra fazer desses iluminadores É que eles não tem dosador É aberto Isso é muito, muito ruim Porque fica com muito produto aqui E depois, na hora de fechar Vou a um pra cada lado Então vou pegar com o pincel de esfumar Eu sempre aplico com esse É um da Macrylan O B140 A maquiagem não tem muito iluminador Então eu não vou aplicar muito Vou tirar bastante o excesso É só porque eu queria mostrar pra vocês Outra cor desse iluminador E ainda tem mais um que é rosado É muito bonito No último vídeo, tutorial Eu utilizei um que é num tom meio de burrinho Quando foge, sabe? Achei muito lindo E ele marca um pouquinho Porque tem pigmento Mas se tu aplicar aos pouquinhos Tu consegue esfumar o pigmento E ele fica com glitter Esse é o tipo de iluminador Que a Kumarina, por exemplo, não gosta Ela gosta de algo cintilante Que pareça ter feito molhado Esse tem glitter Eu já gosto do efeito do glitter Ó, pra fechar Tem que fazer assim E com muita calma Tem que girar E já sai um monte, olha E desperdiça muito produto Mas fica uma crítica construtiva aí Pra Ana Ju alterar esses potinhos E assim, essa é a pele Eu gostei muito da pele O pó é muito bonito Ele é um pó aveludado E eu sinto a minha pele super sequinha E um toque macio Eu gostei muito A minha cor foi a cor mais clara Não é o Banana É o BT Powder 10 É o mais clarinho que tem Eu gostei muito Achei que não oxidou Muita gente fala Tipo, ah, depois que eu passo o pó A minha olheira volta Eu acredito que essa sensação de olheira voltar É quando o pó oxida E o da Bruna não oxidou Normalmente oxida na hora Que tu já aplica Pela textura do seco Com o molhado Dá uma confusão aí nos produtos Mas eu gostei muito Achei lindo Agora Eu peguei esse batom Achei parecido com o da foto É da Bendita Makeup É um batom bem escuro Esse é o Dubai E eu vou aplicar Eu acho que esse batom Não é tão quente Eu queria o batom caramelo Da Dylos Ai cara Como eu queria aquele batom Onde que tá Meu Deus Sério Eu não encontrei Eu acho que aquele ia ficar perfeito Mas eu tenho esse marrom Então vamos Vamos trabalhar com o que temos Né E eu vou passar o batom primeiro Primeiro porque eu fico ansiosa Eu não sei porque que inventaram Que tem que ser batom por último Os batons da Bendita São batons em gel Então eles tem uma tecnologia diferente Eles demoram mais pra secar Mas eles ficam mate É muito lindo Como a boca dela tá bem desenhada Eu vou fazer a minha super desenhadinha É um batom muito lindo Mas ele é muito, muito fechado Ai, mas tudo bem Eu vou utilizar esse mesmo batom Pra fazer os olhos Porque eu percebi que na sombra dela Era tudo meio que parecido Talvez ela tenha feito isso Eu vou tirar o excesso de produto nos olhos Que acumulou do corretivo Eu vou aplicar o batom Em toda a pálpebra Na verdade, abaixo da pálpebra Um pouquinho só Não precisa muito Porque tu precisa esfumar, né E aí com um pincel de cerda sintética Eu vou começar a esfumar esse batom Tem que ser cerda sintética Pra não estragar a cerda natural Dos teus outros pincéis Ela esfumou meio acinzentado E é assim que a gente consegue ver Qual é o fundo do batom, né Mas eu separei uma outra sombra Pra intensificar Vou intensificar agora Antes que seque Então eu vou pegar essa sombra Da Tracta É a moca Eu não vou te mostrar Porque minha sombra tá Ai, tá, vou mostrar Assim, ó Ela tá quebradinha Ui, caiu Merda, eu sabia que ia cair Eu vou pegar a sombra E vou aplicar por cima E isso já vai fazer Com que a sombra dure mais E também eu quero pegar A cor da sombra moca Porque eu achei que o batom Deu uma fugida Eu peguei um pincel menor De cerda natural Pra fazer aqui o côncavo Esse é o pincel número 17 Da Ico Olha, já começou a ficar Um olho mais dramático Eu vou pegar esse produto Da Dylos É um iluminador O 02 Porque na sobrancelha dela Tem um estourinho Super dourado Eu poderia usar o Vanilla Da MAC Mas eu acho que o Vanilla Não fica tão dourado Quanto esse da Dylos Esse produto é um pigmento Bem fininho Gente, começou a chuva de novo Esse vídeo Tá uma sacanagem Meu Deus Mas vamos continuar E vou aplicar aqui No ponto alto Olha, ele cai bastante Mas depois tu esfuma Tá bom E eu não sei se me arrependi De ter colocado depois Porque o olho Ficou um pouco cintilante Mas aí tu testa em casa E vê qual tu gosta mais Eu misturei 3 glitters Alquimia MAC E esse da Nath Capelo Foi a minha visão Da maquiagem Ter algo dourado Eu senti falta Do glitter cobre Talvez ficasse mais parecido Mas foi a minha interpretação Eu achei que ficou muito lindo É misturar textura Misturar cores E misturar tamanho de glitter Dá um Gente, dá um brilho Surreal E eu apliquei logicamente Com a cola da Nath Capelo Se tem uma indicação De outra cola líquida Por favor, deixa aqui Nos comentários Que eu quero comprar uma nova E olha como ficou bonita Essa maquiagem Eu amo, né Minha técnica favorita Eu já trouxe várias Pra vocês Pra vocês se inspirarem O que vocês acharam? Eu achei que não ficou nada a ver Ficou muito bonito A mistura dos glitters Esse da Alquimia Nossa, deu um tchan, né Muito bonito Mas achei que não ficou nada a ver Com a foto Ai, como é difícil essas coisas Eu achei que era um troço E é totalmente diferente Bom, agora eu vou fazer o delineado Eu vou fazer o delineado gatinho Com a minha caneta Favorita Sério Que eu fazia muito tempo Que eu não usava ela Porque eu realmente não tinha Não encontrava Essa aqui da Toque de Natureza Ela é super preta Eu paguei 50 reais E comprei nessa loja Aqui de Capão também Do lado da Gel Eu fiz na Cosmética Eu coloquei bem pertinho O delineador Porque eu sei que vocês gostam de ver Essa caneta em específico Ela é muito interessante Porque a ponta dela É bem mole E ela entrega bastante produto Então eu acho muito mais fácil Fazer delineado com ela Olha como vai de primeira Vocês lembram do último tutorial Como foi um pouquinho mais difícil Porque eu fiz com o delineador em gel Eu gosto das duas maneiras Mas parece que essa caneta Me facilita demais E eu vou preenchendo E tentando deixar O canto externo mais grosso E o canto interno mais fino Essa é, entre aspas A receita do delineado E como mais fica bonito Nos meus olhos também Eu achei que ficou muito bonito Ele tem um efeito vinil Então ele não fica mate Mas eu gosto desse efeito também Aí fiz os dois olhos igualmente Apliquei rímel Essa máscara de cílios É uma máscara nova Que eu encontrei aí na loja E ela é uma máscara da Ruby Rose Eu gostei muito dela Gostei muito do aplicador Infelizmente não consegui mostrar direito O efeito dela E eu apliquei a máscara Antes de finalizar os olhos Porque eu não sabia O que eu ia fazer Na parte de baixo dos olhos Eu tava muito em dúvida Meu, olha Esse troço de cílios Que eu comprei R$60,10 cílios Muito barato Cílios de mink Comprei também Gente, tudo fiz comprinha Lá naquela loja Vou parar de falar isso Aí eu peguei A sombra da Tracta E fui esfumando Na parte de baixo dos olhos Eu fiz só um esfumado Com a sombra da Tracta Mas eu fui trabalhando Sabe? Apliquei um pouquinho Esfumei Apliquei Até fazer um degradê Bem perfeito Na linha d'água Eu não passei Eu não passei nada Por incrível que pareça Eu gostei desse efeito Bem limpo Na linha d'água E fui esfumando ali Tá bom, migas? Apliquei os cílios Puxiços Ficou muito bonito Meu Deus Que cílios bom Que cílios leve Cara, eu tô apaixonada Foi a minha melhor compra Porque eu comprei aqueles cílios Do Gustavo Toster Por R$50 Um cílios Esse por R$10 Eu preguei R$60 Tá muito barato Com a ajuda da pinça Apliquei os cílios Puxiços E depois finalizei Com a máscara de cílios Na parte inferior dos olhos Também Eu apliquei bastante Pra combinar Com o volume Da parte superior E essa É a minha versão Da maquiagem Nossa Tá bonita, né? Fala sério Eu achei muito bonita Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Se ficou parecido Se vocês usariam Esta make Nunca mais gravo Sábado na tarde Aconteceu tudo Que podia acontecer Aconteceu nesse vídeo Mas vamos lá Para as considerações Eu amei muito A mistura dos glitters Não ficou nada a ver Com a maquiagem dela Mas em especial Esse glitter da Alquimia Eu achei que fez Toda a diferença Meu Deus Eu não fechei direito Eu achei que fez Toda a diferença Porque ele tem Várias partículas E vários tamanhos De glitter Ficou muito Muito bonito Sério Especialmente, gurias Tá muito lindo Eu utilizei esse rímel Da Ruby Rose Ele é novo Eu não conhecia ainda Quer dizer Já vi na internet Enfim Mas não tinha testado Achei ele muito bom Eu gostei muito Do aplicador dele Estive parecido com Da Eudora 2.0 Muito bom Gente, eu amo O aplicador fininho Pra mim É meu aplicador favorito Outra coisa Não consegui mostrar O efeito do rímel Porque eu tava de delineado E esse delineador Meu Deus Cadê? É o meu Chuchu Não encontrei Mas eu amo muito O delineador Da Untalked Natureza Ele é bem pretinho Eu não sei porque Que ele não tá tão pretinho Talvez na época Que eu usava Esse era o mais preto E hoje como eu uso Delineador em gel Me decepcionei um pouquinho Mas eu gosto muito Do efeito Que ele tem Mais brilhoso Eu não sou muito fã De delineador opaco A não ser que seja Pra alguns pontos Da maquiagem E principalmente Pra não colar O glitter no delineado Mas achei muito bonito Eu gostei muito Dessa maquiagem Achei que é uma das maquiagens Mais bonitas que eu já fiz Só não ficou muito parecida Talvez os tons A técnica é a mesma A ideia da maquiagem É a mesma Combinar o batom Com os olhos Só que eu acho Que era mais caramelo A foto Mas eu gostei muito Quero saber o que vocês acharam Me marquem Em mais fotos No Instagram Pedindo pra eu Imitar outros maquiadores Que vocês gostam Por exemplo A Camila Que é a dona dessa maquiagem Eu não conhecia Comecei a seguir ela agora Achei lindo demais O trabalho dela E eu quero conhecer Outras maquiadoras E é isso então Fica com Deus Me siga no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo 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 Um beijo